Dias atrás nós falamos do fenômeno Hendrick. O menino é bom de bola, se comporta muito bem e dá entrevistas extremamente lúcidas. E hoje, pela terceira vez, ele é capa do jornal espanhol Marca. Imaginou você com 16 anos, pela terceira vez, ser a principal manchete de um jornal do seu ofício? É surpreendente. E aí o Palmeiras tem que aproveitar a fase do garoto, a torcida curtir os lances dele, porque dificilmente ele vai ficar no Brasil. 18 anos, certamente com 18 anos e um dia estará no exterior. E que o Palmeiras saiba pedir bem o valor financeiro, porque vale a pena qualquer pedida. O moleque é bom dentro e fora de campo. Fico até pensando, será que esse vai ser o próximo melhor do mundo do Brasil? Faz tempo que não temos um. Até mais!